Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e quero trazer aqui pra você uma dica de direito do trabalho, uma dica que diz respeito a uma das novas modalidades de extinção do contrato-trabalho. A nova modalidade, melhor dizendo, que foi implementada pela reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017. Você que estuda a matéria deve saber que existem várias modalidades de cessação do contrato. Existe a figura do pedido de demissão, existe a figura da despedida sem justa causa, despedida por justa causa, culpa recíproca, rescisão indireta e etc. Essa nova figura tem sido chamada de rescisão por acordo ou rescisão por mútuo acordo. Ela está regulada na CLT no artigo 484-A, que foi inserido ali na CLT pela lei da reforma, a lei 13.467 de 2017. Vejam, o artigo 484 da CLT, ele trata da culpa recíproca. É aquela hipótese em que empregado e empregador concorreram pra extinção do contrato, logo, em regra, os direitos trabalhistas reduzem pela metade. Essa é a regra. Na sequência, então, foi inserido ali o artigo 484-A, pra dizer o seguinte, que o contrato-trabalho poderá ser extinto, vejam, por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Então, o mais importante aqui em termos de conhecimento, pra resolver, por exemplo, uma questão de prova, ou até pra vida, né, que você possa utilizar esse conhecimento, é saber quais são as verbas a que terá direito o empregado nessa nova modalidade de extinção de contrato. Vejam, pela metade do aviso prévio, se ele for indenizado, o empregado que tem menos de um ano na empresa, o aviso prévio tem duração de 30 dias, essa é a regra. Mais de um ano, ele vai tendo 3 dias a mais para cada ano trabalhado. Até o limite, então, de 60 dias, mais os 30 iniciais, totalizaria, então, 90 dias. Então, a depender da duração do aviso, seja 30 ou seja 90, que é o máximo, esse aviso indenizado vai ser pela metade. E também, metade da indenização sobre o saldo da FGTS, a famosa multa do 40%. Nessa empresa dispensa o empregado sem justa causa, ela paga para o empregado, aquele 40% a mais sobre o saldo da FGTS. Lembrando que, em regra, é 40% para o empregado, e mais 10% a título de contribuições sociais, totaliza, então, 50%. Vejam, aqui será apenas a metade daquele 40%. Então, lembra, na rescisão por mútuo acordo, ou por acordo entre as partes, metade do aviso prévio, se ele for indenizado, e metade da multa rescisora, em vez de 40%, 20%. E aquele outro 10%, então, não tem nessa modalidade de extinção de contrato. E aí, cuidado, as demais verbas na sua integralidade. Por exemplo, férias vencidas ou proporcionais, 13º, aquele fizer jus, o saldo de salário, o próprio FGTS, enfim, daquele mês da rescisão, a empresa vai ter que recolher normalmente. Então, as demais verbas pela integralidade, e na metade, lembra dessas duas, o aviso prévio indenizado e a multa do 40%, é bem tranquilo. Agora, cuidado, como uma rescisão de contrato por mútuo acordo, ele não pode sacar o seguro-desemprego. Porque se ele acordou em extinguir o contrato e, na sequência, ele fica desempregado, não estaríamos, então, diante de uma extinção, ou melhor, de um desemprego involuntário, percebem? Por isso que ele não tem direito ao seguro-desemprego. Mas ele tem direito a sacar o FGTS até o limite de 80%. Lembrando aqui, o FGTS relativo àquele contrato, relativo àquela empresa que está fazendo aquela rescisão por comum acordo entre as partes. Então, lembrem disso. Resumindo, metade, aviso prévio indenizado e a multa de 40% passa para 20%. As demais verbas, na sua integralidade, não saca seguro-desemprego, mas tem direito a sacar até 80% do FGTS referente àquele contrato. Beleza? Bons estudos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho